Nos últimos meses, o estado de Rondônia tem registrado um aumento expressivo no número de mortes por afogamento. Os dois últimos registros aconteceram nesse final de semana, onde uma criança de 10 meses se afogou na piscina de casa no município de Vilhena e um adulto se afogou no Rio Machado, aqui no município de Cacual. O Corpo de Bombeiros passa orientações para evitar acidentes como esse. No caso de adulto, esse período do ano é comum as pessoas procurarem os balneários, os rios, para se refrescar e também para pescarias, tendo em vista que os rios se encontram com um volume menor de água e aí é mais propício para pescaria. Então, a orientação é nunca envolver bebida alcoólica com esse ambiente aquático. É complicado, sempre as pessoas levam, mas tem que tomar o devido cuidado ali, não entrar na embarcação se estiver embriagado. Geralmente, as pessoas tendem a não utilizar o colete, mesmo sabendo nadar, a pessoa tende a não usar o colete, porque acha que está tranquilo e tal. É autoconfiança. Exatamente. E nunca sabe quando vai acontecer um acidente. Às vezes a embarcação pode virar, a gente não sabe a forma que vai cair na água, de repente pode cair desacordado e tal. Então, o colete é colocado da forma correta, mesmo se a pessoa cair na água e ficar inconsciente devido a um impacto, alguma coisa, ele pode salvar a vida. Então, a principal causa de morte é a autoconfiança mesmo. Então, quem tem medo de água não morre afogado, nem na água ele entra, e quando entra, entra com segurança. E no caso de crianças? No caso de crianças, também, nesse período do ano, geralmente as pessoas costumam deixar as piscinas em condições de uso. Às vezes no inverno a pessoa já deixa ela, às vezes, desativada e tal. Então, como o número de piscinas ativas, piscinas pequenas ativas, nesse período do ano, é maior, tende a ter um índice maior também de afogamento de crianças. Não só em piscina, devido ao calor também, esse último fato que aconteceu em Viena, a criança era 10 meses, aproximado. Mas, crianças, na média dos 3, 4 anos, eles sentem calor também e querem se refrescar. E, às vezes, chega na água, fica olhando a própria sombra na água ali, fica brincando, e aí, às vezes, acaba virando para dentro de um balde, alguma coisa assim. Então, a dica é nunca deixar balde com água. Geralmente, acontece na questão dos ar-condicionados. É bom deixar um galão, coloca um galão e tal, coloca a mangueira no galão. Porque se colocar um balde ali, às vezes a pessoa coloca balde para colher aquela água do ar-condicionado, nunca deixar um balde. Porque a criança chega ali, ele começa a olhar ali a imagem dele, o reflexo da imagem dele dentro da água, e ele acaba caindo ali. E aí, quando os pais percebem, já está, a criança já veio, assim, já se afogou, às vezes veio a óbita aí, né? Então, e na questão de balneários, a gente já teve um acidente aí há aproximadamente um ano e meio, dois anos, ali no rio Bambu, onde duas crianças se afogaram também, e vieram a óbita. Então, geralmente as crianças chegam nesse local, começam a explorar o local, começam a passear pelas redondezas ali, e aí vai explorando e vai seguindo mais além, até sair do alcance de visão dos pais, onde vem acontecer esse tipo de acidente também. Então, o cuidado dos pais ali é sempre estar atento às crianças ali, nunca perder a visão, nunca perder o contato visual ali, para evitar esse tipo de acidente no meio aquático.